oi garotada mais um tutorial aqui hoje é como fazer as seguintes decorações do halloween antes de começar quero dizer a vocês que essas decorações exigem muita paciência não desistem vocês vão conseguir vocês devem ter visto também esses pets na capa do vídeo são bem legais para te fazer companhia aguardem o tutorial vamos lá para fazer esse cenário da casa da bruxa precisaremos de uma árvore vai em garden outdoor e depois em trip o halloween se passa no outono no hemisfério norte portanto pinte a árvore de laranja agora vamos fazer a casa da bruxa vai em boiudinho depois selecione house 3 pinte a casa da cor que quiser eu vou deixar ela laranja para combinar com o tema prontinho agora para dar aquela impressão de folhas caindo vai em efec depois selecione shawler flora 3 use esses painéis posicione essas folhas bem na copa da árvore e depois pinte elas também de laranja tá feito pessoal a casa da bruxa com a árvore o bom desse jogo que podemos fazer as decorações apenas uma vez se você quer duplicar isso aperte em multi selecione os itens que você quer duplicar clica em copy e depois aperte em clone esse botão serve para caso você queira colocar a cópia bem em cima da primeira caso não queira desmarque isso ea cópia vai aparecer na sua frente para fazer esse fantasminha você vai precisar de três tigelas e três cilindros vai em cooking food e selecione bowl use os painéis do lado e gire ela de cabeça para baixo é muito importante dominar esses painéis dá para fazer muita coisa graças a eles feito isso você vai aumentar o tamanho dela usando esse painel cinza note onde estou apertando modele essa tigela até ela ficar parecida com um fantasma essa parte exige muita paciência mas pense que você vai precisar fazer isso apenas uma vez depois é só copiar e espalhar vários fantasmas o corpo está pronto agora para fazer o braço duplique o corpo e modele essa outra tigela até ficar no formato de um bracinho depois disso é só posicionar no lugar certo faça a mesma coisa do outro lado vou fazer agora o rostinho do fantasma abusa da sua imaginação e crie o que quiser eu vou fazer o rostinho básico mesmo vai em primitive object coloque um cilindro desative a física dele pelo amor de deus agora modele ele até ficar no formato de uma moedinha pinte de preto e em seguida mova-o até o rosto do fantasma um olho está pronto agora é só duplicar e colocar do outro lado falta a bocinha duplique mais um olho e mova para baixo modele a boca para ficar no formato legal feito se você quer mais fantasma faça aquele processo de duplicação pessoal ativei as bolinhas na tela do celular para ficar mais fácil para vocês entenderem esses morcegos foram feitos com três estrelas e um cilindro vá em primitive object pegue o cilindro desative as físicas e faça uma figura fina no formato oval agora volte em primitive object pegue uma estrela mova a estrela dentro desse ovo é importante também deixar eles na mesma espessura atenção deixe a estrela bem achatada e deu uma leve inclinada nela note que esses dois braços precisam ficar dentro do ovo duplique a estrela e coloque uma outra no outro lado prontinho pinte de preto agora duplique mais uma estrela para fazer as orelhinhas deixe ela de ponta cabeça e no tamanho normal dela coloque bem em cima do ovo está quase pronto vou dar uns últimos ajustes efeito vou selecionar esses itens e fazer mais morcegos vamos lá esse espantalho é um dos meus preferidos pra fazer ele vamos usar três plantas três cilindros uma abóbora e um cone de segurança vá para o primitive object pegue um cilindro já sabe né desativa as físicas pelo amor de deus modele ele até parecer um cabo de vassoura agora duplique esse cabo e modele esse outro até ficar no formato de um corpinho vá para a fornitura e selecione toantia você vai pegar essa planta e deixar ela de ponta cabeça encaixe ela na parte de baixo dessa forma agora modele a planta até ficar na mesma espessura desse cilindro a planta vai simular a palha do espantalho prontinho duplique mais um cilindro e faça os braços do espantalho agora você vai pegar mais uma planta e colocar ela na ponta do braço do clipe a planta e coloque mais uma do outro lado do clipe a planta e coloque mais uma do outro lado Tá pronto o corpo do espantalho. Vá para Garden Outdoor. Selecione a abóbora de Halloween. Coloque a cabeça no lugar dela. Ainda em Garden Outdoor, selecione Safet e Cone. Desative as físicas. E o resto vocês já sabem. Agora é só colorir como quiser. Mude o material dos itens para dar um toque mais realista. O Cone não muda de cor nesse tipo de material. Por isso temos que modificar o material dele para normal. Agora sim. Mude a cor das plantas para a cor de palha. E não se esqueça desse cabo. Para desativar essa luz em volta da abóbora. Desmarque esse quadrado. Tá pronto galerinha. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e ela se matou. Enfim, para fazer a aranha. Vamos precisar de 3 esferas e um objeto inusitado. Vai em Primitive Object. Clique em Esfera. Desative as físicas. Duplique ela. E coloque mais 2 do lado. A primeira é a maior porque é a bunda da aranha. A segunda é o corpo. Tem que ser média. E a terceira é a cabeça da maldita. A menor de todas. Faça algo como se fosse um boneco de neve depois de dar uma tropeçada e cair no chão. Para pegar o objeto inusitado vai noter. Selecione Platinum. É exatamente isso que precisamos. Aumente o tamanho dele e deixe ele bem fininho. Agora é só mover isso até a segunda esfera. Lembre-se de conectar a parte menor ao corpo. Agora duplique e adicione mais duas. Faça a mesma coisa do outro lado. Agora é só colorir a aranha do jeito que quiser. Esse objeto não muda de cor nesse material. Temos que fazer o mesmo que fizemos com o cone do espantalho. Mude o material para normal. Daí teremos a liberdade. Faça o rosto como quiser. Eu coloquei vários olhinhos nela. Bora fazer o túmulo. É bem facinho. Vamos precisar de uma patinha de gato e de um zabuto. Vá para Primitive Object e selecione Pau Pads. Alongue essa bolacha da pata. E enterre ela no chão. Sim, é só isso mesmo. Agora vá em Furniture e pegue esse nosso delicioso zabuto. Puxe este que até parecer uma cova soterrada. O resto é só pintar. Mude a textura para ficar mais realista. E adicione outros itens, como uma flor ou um texto. Aqui morreu o morto. O caldeirão é o meu favorito. Para fazer ele precisaremos de uma esfera, dois cones, uma cadeira, uma fumaça e duas bolsas. Vá para Primitive Object e pegue uma esfera. Desative as físicas pelo amor de Deus. Agora você pega um cone e desative as físicas pelo amor de... Enfim, vire o cone de ponta cabeça. Diminua o tamanho dele e coloque na esfera. Vá modelando os dois até ficar no formato de um caldeirão. Diminua ou aumente o tamanho de um dos dois se precisar. Vou deixar o meu assim. Agora você vai duplicar o cone e vai diminuir o tamanho dessa duplicata. Deixe essa duplicata no mínimo mais alto que o cone de baixo. Aumente pouquíssima coisa. Isso é para formar o caldo do caldeirão. Agora mude a textura e pinte esse cone para dar um efeito mais realista. Vá para Altair e selecione Andepad 2. Desative as físicas e desmaque esse quadrado. Você vai transformar a alça da bolsa na alça do próprio caldeirão. Vá movendo até ele ficar de fora desse jeito. Faça o mesmo do outro lado. Quando duplicar a bolsa, não se esqueça de desmarcar isso. Quando as alças estiverem prontas, vá em Furniture e clique em Sair. Você vai pegar essa cadeira e colocar dentro do caldeirão. Isso é para aparecer os pés dele. Para finalizar, vá em Effect Stale. Coloque essa fumaça em cima dele e aproveite para pintar ela. Pinte também o caldeirão. Feito pessoal. Não se esqueçam do processo de duplicação. Para fazer a vela, precisaremos apenas de um cilindro e de um fogo. Vá para Primitive Object e selecione o cilindro. Desative as físicas. Deixe ele no formato de uma vela. Vá em Effect e depois em Fire. Diminua o tamanho do fogo e coloque ele no topo da vela. Por fim, é só pintar. Muito bem. Para começar, teremos que pegar alguns NPCs. Eu recomendo escolher os meninos, porque eles correm mais rápido que as meninas. Mas você pode pegar as meninas também. Basta aumentar a velocidade delas. Vamos lá. Para fazer o fantasma, primeiramente deixe o NPC de frente a você. Depois vá no Shara Edit dele e clique em Invisible Character. Depois clique nessa camisa, Aira Sessori e por fim Cri-Chat. Volte para o Shara Edit dele e clique em Aira S. Use esses botões para fazer um fantasma. O processo é parecido com o do fantasma da tigela. Volte na camisa e clique em Glasses. Depois clique em Gap Glasses. Volte no Shara Edit, clique em Glasses. E vá editando aqueles olhos até eles aparecerem. Aqui estão eles. Vou deixá-los de ponta cabeça para ficar um rostinho mais malvado. Por fim, é só pintar o Cri-Chat em Acessori Color. Converse com ele e mande ele te seguir. Clique em Menu. E são pouquinhos e diminuir essa opção. Quanto menor o número, mais perto o NPC vai te seguir. Prontinho pessoal, temos um fantasminha amigo. Vamos fazer a abóbora agora. Deixe o NPC invisível. Vá em Item, depois em Yacht. Selecione Pumpkin Yacht. Agora é só usar esses botões para descer ela. Edite como quiser. Mande ele te seguir. Pessoal, quando você conversa com o NPC, esse Bire pode surgir. Para corrigir isso, vá no Shara Edit e clique nos olhos brancos. Prontinho. Para fazer a múmia, deixe o menino invisível. Agora é só vestir a roupa de múmia. Se você quiser deixar desse tamanho, não tem problema. Se quer diminuir, vá em Promenade. Venha aqui atrás da creche e coloque ele nessa luz verde. Pegue ele de volta. Vou aumentar o Motion Speed dele, porque ele está bem lento. Mande ele te seguir. Pessoal, outro bug que pode acontecer é de você não conseguir se comunicar com o seu pet. Para corrigir isso, vá em Menu, depois em Call. E ligue para ele novamente. Prontinho. Aqui estão os pets. Galera, encerro aqui o nosso tutorial. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima. Feliz Halloween. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.